Como você tá hoje, Imani? Tem a língua dela também, ela fala três línguas, né? Quais são as línguas? Línguas, português e a língua dela. Ah, tá. Imani, ó. Olha isso, olha que maravilha. Fla, a gente chamou aqui exatamente só pra ver Imani. Eu sabia, cara. Eu sabia. E eu falei assim, não sei se eu levo aí ela. Putz, cara. Acho melhor você levar. Eu vou até arranjar uma babysitter pra você, entendeu? Pode vir, veio meu marido de babysitter, mas a Imani é estrela do show. Cara, eu já aceitei. Eu já estou de boa, eu estou de boa. Eu estou acostumada também. É, eu falei. Pretozinho, eu vou ter uma nova membro, eu queria apresentar hoje, Imani. A mais nova membro. Não tá nem aí pra gente. Dezoito meses. Ninguém liga pra gente, não tá nem aí. Fala três línguas. Três línguas. Como tá sendo sua experiência em Nova York, Imani? Como preta, bebê preta. Fala pra gente. A Imani é a mais nova aqui em Nova York de todas nós, né? Tá aqui há quantos meses? Dezoito meses. Tá vendo? Acabou de chegar. Acabou de chegar, recém-chegada. Já dominando tudo. Dominando tudo. Não quer saber de nada. Ela é tudo. Nova Iorquina e Carioca, gente. Como assim? Essa é babado. Eu fico pra ela, você é o quê, Imani? Carioca? Carioca? Oca. E o seu time, Brasil? Brasil. Brasil. Brasil sempre. Eu falei pra torcer só na Copa, mas eu me lembro que ela torce pelo país dela. É melhor ela ficar por aqui mesmo. Vai dar ruim dela. Mas, Flá, bem-vinda. Que prazer te ter aqui. E você que é assim... Eu quero que você fale de tudo que você faz, porque você faz muito. Menina. Loucura. Eu quero muito pra você. Ainda mais agora. Obrigada. De nada, Imani. Água. Eu quero muito que você fale um pouco de tudo que você faz. Fique bem à vontade. Sei que você já viu os outros episódios. Você sabe que aqui a gente é um safe space dentro do YouTube. Há quanto tempo você tá aqui, Flávia, nos Estados Unidos? Tô desde cinco anos. Cinco anos. É que eu tô fazendo as contas, né? Que é o 2016, cinco anos. Você tá desde 2016? 2016. E como que você veio pra cá? Desculpa a pergunta se for muito... Não tem problema, não. Eu, na verdade, vim... Eu tinha vindo uma vez, já, em 2009, conhecer. E fiquei encantada, né? Acho que era uma coisa muito distante da minha realidade, né? Outro país. Eu fiquei, cara, isso é possível quando eu botei o pé no aeroporto, né? E aí, fiquei com aquela ideiazinha na cabeça. E aí, visitei outros países. E 2016 foi um ano, assim, que eu perdi o emprego. Eu trabalhava em RH, lá no Brasil. Na área de petróleo e gás, que era uma área excelente. Mais que 2016, por conta das investigações, da Lava Jato. Tudo mudou, né? E eu tive dificuldade de me recolocar no mercado. E tinha terminado meu curso de inglês lá. Então, acho que as coisas meio que casaram, né? E tinha uma amiga de longa data, né? Da família que morava aqui, que mora aqui. E aí, eu conversei com ela. Falei, cara, preciso aprimorar meu inglês. Porque eu voltando para o Brasil com o inglês melhor. A possibilidade de eu conseguir outras oportunidades. Vou aumentar. Então, falei, cara, vou aproveitar, né? Sou solteira, enfim. De onde você é no Brasil? Desculpa. Sou do Rio. Que lugar do Rio de Janeiro? Vidigal. Ah, que tudo. É maravilhoso. Uhul. Eu fui. Não é Nova Iguaçu, mas é o Uru, Vidigal. Mas a Flá, voltando até o que eu estava falando da Flá, que faz um monte de coisa. E assim, já fez muita coisa no Brasil também. Eu sei que a Flá é formada em psicologia, né? Sim. No Brasil. Estava trabalhando com isso, nessa área do RH, inclusive. Eu não fazia ideia que a gente trabalhava na mesma área, porque eu também era do petróleo e gás. Uau. Em São Paulo, eu não fazia ideia disso. Mas eu sei que você viajou também. Eu queria até antes de chegar a Nova Iorque, porque eu sei que você viajou para outros países. E eu queria que você me falasse um pouco de como foi isso também. Como foi a sua experiência em outros países e o que isso contribuiu para a sua vinda aqui, né? Com certeza. Bom, depois dessa primeira experiência que eu tive aqui, que foi Washington DC, eu brinco que o bichinho da viagem me picou, né? E aí, uma vez que você é picada por esse bichinho... Um minuto. Hey, let's see. Yay! She's like, uh-oh, I went too far. Vamos ver se ela não vai chorar. Ela fez cara de choro. Fez? Fez. She's good. He, me, me. He, money, he, money. Pô, eu tô te falando, you can't practice, ó. É, daqui um ano ainda. Ela tá me estranhando, Irenha, também, assim. Tipo, será que eu vou dormir? O que ele vai fazer comigo? É, filha. Aproveita. Aproveita um colinho diferente. Aproveita que ele é legal. Azerra. Mas voltando, então. Então, você foi pra outros países e aí eu queria saber um pouquinho de como foi isso. Como foi ir pra outros países antes de vir pros Estados Unidos, né? Eu acho que você foi direto pra outros países antes de vir pra cá? Ou você veio pra cá no meio tempo? Enfim, como... Onde é que se posiciona aí? Então, depois que eu tive essa experiência aqui, em Washington DC em 2009, o bichinho da viagem me pegou e aí eu coloquei como meta todo ano ir pra algum país. E aí eu fui 2011 pra Argentina, 2012 eu fui pro Chile, 2013 eu fiz primeira vez Europa, que eu fiz Portugal, Paris e Roma, e foi bem bacana. Só comida boa. Né? Eu penso assim, não, comida daqui, comida ali. E foram assim, duas amigas negras também, assim, era eu e a Roberta Rodrigues, nós duas juntamos a nossa grana e falamos, vambora. E foi muito bacana, né? Assim, é... Ter essa experiência, né? Porque eu acho que é experiência, é uma vivência completamente diferente. É interessante também a gente transitar a outros países, sendo pessoas pretas, porque eu acho que a experiência é diferente de pessoas não pretas, né? A gente fica mais atenta a certos detalhes, como a gente é tratado, enfim, tem uns cuidados, eu acho, que a gente toma por, enfim, sabemos o lugar que o nosso corpo ocupa, né? Exato. Então, eu tive essa experiência em 2013, e aí em 2014 resolvi fazer um intercâmbio, vim pro Canadá, pra Vancouver, fiquei um mês lá, sozinha. Ai, que delícia. Foi ótimo também. Nossa, que delícia. Muitas coisas boas de Vancouver. Não é? Sim. É uma cidade super organizada, as coisas funcionam. Eu fico pensando só no frio. É. É, Canadá. Eu me falo que Vancouver é a primeira coisa que me vem, assim. E aqui já tá no meu limite, e acho que Canadá ultrapassa vários limites. Não sei. Mas eu ouço falar que é muito gostoso morar no Canadá, é limpo, organizado. Totalmente no verão, deve ser também. É, os dois meses que eles têm, é isso. Me disseram que Vancouver é uma New York limpa. Isso. Não sei se é isso, mas é o que me disseram. Eu acho que, não sei, porque tem tanta coisa outdoor pra fazer, se bem que aqui também tem, né? É, pode ser. O verão de Nova York, só que limpo. Exatamente. Limpo, organizado, sem nada. É uma coisa que parece, assim, você parece estar quase perfeito, né? Porque perfeito não existe. Porque, assim, o ônibus no horário, tudo muito bonitinho, sabe? Gente, só isso, eu fiquei feliz. A máquina do metrô quebra, a galera bota o dinheiro lá, ninguém rouba. É. Nossa. Tipo, independente da máquina estar quebrada ou não, as pessoas têm essa consciência, né? Tem que pagar. É. Muito interessante. Uau. É. E aqui, no último episódio, a gente estava... Nossa, que vergonha. Estava ao posto saindo. Putz, por isso que Nova York era o jeito que é, também, né, gente? Saberam de ferrada. Mas a gente vai se redimir hoje. Hoje é muito curioso que convidamos a Flávia. Pra estar aqui e falar de tudo o que é o sério. Do the right thing é hoje. Do the right thing. É hoje. Today. Equilibra tudo nessa vida, gente. Ying e Yang. Exato. Certo e muito errado. Vai com a Imani vai dormir, gente. Vamos deixar. Gente, acho que o Rondel tranquiliza qualquer um. Ele é a tranquilidade. É um sinal positivo. É uma coisa boa. Sim, nós estamos dizendo coisas boas sobre você, Rondel. Eu fiquei com a criança quando acordar de madrugada, mas tá tudo certo. E aí, depois disso, voltei em 2015 pra Itália, por conta da comida também. Fiquei assim, ó. A comida, os lugares, né? Lá tem uns lugares muito diferentes. Eu fiz de ponta a ponta. Então, tipo, eu fui pra Costa Malfitana, fui pra Milão, fui pro Norte, fui na Suíça, ali de trem. Olha eu ali de trem. Ali de trem. E foi, assim, uma experiência muito bacana. Eu acho os italianos bem abertos, sabe? E ver o prazer que eles têm em comer o exigente. Também, né? Dá pra confiar. Dá. Dá. Ó, não tem que pedir desculpa por palavrão, não. É, saiu. Saiu putz. Putz tá... Nossa, não putz tá... Nossa. Ajeitado o prêmio pra você. Foi só um putzinho. Tá tudo certo. Pode ficar tranquila. Eu tenho uma curiosidade sobre Itália, na verdade, porque... Conheço pessoas que, né? Mais amigos dos meus pais, que já foram pra lá, muitos. Pessoas na minha família, primos, que já foram pra lá. E... Como é, né? Porque eu ouço falar que tem uma... Tem a luta lá também. Mas parece realmente ser um lugar tão acolhedor. É acolhedor, assim, com gente como a gente também? Você morou na casa? Essa é a minha pergunta. Foi como visitante turista. Isso aí também muda, né? E é uma experiência diferente, né? Com certeza. E também tem uma coisa que eles têm uma... Não sei se é uma fetiche. Tem. Com mulher preta. Nós somos muito objetificadas, assim. Isso é muito nítido. Acho que na Europa, né? É muito descarado. Muito. Eu passava na rua, eles gritavam assim, brasileira. Não sei como sabiam também. Nossa, que bom que eu pergunto. Eu falei... Não tava escrito na testa, mas tinha... Sabiam que você era brasileira. Mas sabe, as minhas piores experiências de racismo aqui nos Estados Unidos foram com italianos. Uau! De objetificação, de fazer tipo isso, sabe? Gritar brasileira, querer tocar, foi com italiano. E não foi um ou dois. Tipo assim, eu estudei em escola, né? Pra imigrante. E sempre, na minha sala, sempre teve italiano. E as piores experiências que eu tive foi com italianos. Caracas! É, foram com todos. Isso, assim, é uma coisa interessante. A gente falava com as mulheres, as mulheres não respondiam a gente, assim, de jeito nenhum. Sério? E eu não entendia se era uma dinâmica. Porque elas acreditavam que a gente tava indo lá pra meio que ter um relacionamento, né? Porque a gente sabe que pode acontecer. Mas elas não falavam com a gente. Aí depois a gente começou fazendo o intuito mesmo de, tipo, não vai responder. A gente vai perguntar do mesmo jeito, só pra ver qual é, entendeu? E não rolava. E os homens super disponíveis, mas nesse lugar de, tipo... Esperando algo em troca. É, é, é. Poxa! Então não era uma disponibilidade, que não é uma disponibilidade só porque eles são legais, né? Você teve essa impressão só na Itália? Ou você teve essa impressão, tipo, Europa, nos países que você visitou? Portugal é um lugar muito interessante. Porque, assim, eu fiquei poucos dias. Eu não consegui sentir muito isso que eu senti na Itália. Porque talvez eles não sejam tão expansivos, assim, como os italianos, né? São muito mais reservados. São muito mais. Mas, assim, eu percebo que eles têm um distanciamento também. Eles não são muito abertos pra gente, não. E lá, a maioria dos pretos que tem lá e na França, eles são africanos, né? Então eu não sei como eles enxergam a gente nesse lugar, sabe? Eu não conseguia me comunicar em português com todo mundo. Não conseguia entender tudo que eles falavam. Então, de vez em quando, eu arriscava no inglês e falava, cara, vamos falar inglês agora. Pode ser melhor. Ô, louco! O inglês fica mais fácil do que o português em Portugal. Que engraçado. Uma loucura. Mas a gente teve uma conversa com a Rebeca Letéia, que até o episódio a gente fez no ar na semana passada. E a Rebeca falou isso sobre Portugal também. Essa questão de... Ela não teve uma boa impressão com Portugal. Não teve uma boa relação com Portugal, né? Foi bem difícil pra ela também. Eu lembro dela falar isso nessa conversa. Então é incrível, assim, pensar nessas relações Europa e nós como corpos, mulheres pretas, né? É bem complicado pensar nessa relação de... Poder, a gente pode visitar, mas o sentido de podemos ficar à vontade, ser a gente mesmo andando na rua, sabe? Esses cuidados mínimos que a gente tem que sempre passar, tem que sempre prestar atenção nos países que a gente vai. Isso é incrível. Sim. É um abuso. É uma agressão, né? Não, é terrível. Convenhamos, é uma agressão. É terrível. Sobre Portugal, eu lembro que... Estava vendo uns vídeos, assim, sobre... Não. Sobre expatriação. Sabe? Quando você muda pra outro lugar, se aposenta em outro lugar. Estava ouvindo os relatos da cultura em Portugal, porque é um lugar onde é muito requisitado, né? Porque o custo de vida é baixo, a qualidade de vida é alto e não tem muita indústria mais pra se aposentar. Então, eu tava vendo os relatos e... Muitos vídeos falavam que eles são realmente bem reservados, assim, pra entrar com português, pra se aproximar de portugueses, tem que fazer um esforço maior. Então, não sei se é uma coisa, assim, com a gente. Eu não sei se é a sua palavra... Claro que eu... É, talvez seja mais que isso. Ah, eu não sei. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Os brasileiros que são bem-vindos lá, quem são esses brasileiros que perfilam essas pessoas? Mas eu acho que não tem muito brasileiro bem-vindo. É isso? Eu acho que todo mundo se sente meio... Eu acho também. Sabe? Existe um... Meio out, né? É meio out. É, eu acho que... É. Eu tava vendo uns vídeos também esses dias que falavam bastante disso, a respeito disso. Como eles veem as mulheres brasileiras, como eles... Porque acho que tinha uns estudantes que estavam indo pra uma escola e eles começaram de ficar, pedindo pra estudantes colocarem roupa. Enfim. Eu ouvi isso também. Eu ouvi a New York. Eu ouvi isso também. É. Mas pra mim, assim, uma situação bizarra que eu vivi foi na Argentina. Nossa. Porque a Argentina quase não tem pessoas pretas, né? Assim, eu contava nos dedos. E eu já sabia, porque eu tinha ido em Buenos Aires, em 2000 e alguma coisa. Quando eu voltei, que eu fui pra Córdoba, eu falei... Eu já fui preparando o terreno, né? Eu falei, olha, eu preciso entender como é que funciona. Porque, né? Eu, como uma pessoa preta, eu tenho que me preservar, assim, preservar a minha integridade física até, né? E mental e tal. E aí, a pessoa que eu... Que era o namoral na época, ele não tinha muito essa dimensão racial e nada disso. Ele falou, Flávio, tá de boa, não existe isso. Você tá comigo? Eu falei, então tá bom. Não existe. E aí, eu tive uma experiência com um amigo dele, que queria me tocar. Ele falou, tipo assim, ela existe. Ela é real. E ele veio pra cima de mim. Meio que assim, meu filho, você não vai me tocar. Falei, não. Porque eu me senti, assim, muito acuada, né? Meio que uma coisa meio animal, exótico. É. Tipo, não, meu filho, não me toque. Mas foi bem estranho. Eu senti isso na Argentina. Ah, eu já passei por cada cena com a Argentina. Mas isso foi na Espanha? Você falou que ia pra Córdoba? Esse foi Córdoba-Argentina. Ah, Córdoba-Argentina. Entendi. Nossa, a Argentina. Buenos Aires, pra mim, que péssima experiência. Eu amei a cidade. Amei, assim. E eu tava numa época de balada, numa época de curtição. A Argentina te dá isso, né? Você vai pra balada, você entra numa balada de três, quatro andares. Você tem essas coisas. Mas em compensação, por exemplo, No começo, eu até, tipo, não consegui... No começo, eu não conseguia sair. Não conseguia ir nos lugares e ficar à vontade, sabe? Mas aí, depois, eu falei o quê? Eu vou tirar vantagem disso, né? A gente começou a sair com um grupo de hostels, de hostel, e eu fui junto com duas amigas pra Argentina, Marília e a Letícia. E aí, eu descobri que, tipo, por eu ser preta, eu não ia pagar na balada. Por quê? Porque... Você é tipo, cota? Fetiche? Tipo assim, fetiche. É, usar na balada, tipo... Ah, não. Tá com ela? Pode vir. Uau! Porque eu ia ser a única preta. A Letícia e eu, né? Só nós duas de preta. Uau. E aí, não, tá com ela? Pode vir. Aí, eu falei pra Letícia, é, então agora a gente vai pra entrar, a gente vai beber, a gente vai fazer tudo. Seria bom se fosse pra tudo. Pelo menos, a gente levou no tempo. Dez pessoas com a gente pra falar. A gente chegou a fazer... Nossa, muito disso, assim, na Argentina. Porque não, não vou ficar... Sabe? Toda hora me sentindo só aquada. Sim. E o povo tirando vantagem, tentando tocar, fazendo, parando no meio da rua. Gente, um cara simplesmente atravessou a rua, correndo assim, casa comigo, sabe? Queiram tocar. Deixa eu tocar sua pele. Desse jeito, na Argentina. Foi esse nível. É isso. Caraca, gente. Foi esse nível, não é? É. Eu falei, não. Então, assim, não volto. É um lugar que... Quer dizer, não posso falar que eu não volto. Eu gosto da comida. A cerveja é boa, né? É o equilíbrio, né, gente? Não precisa tratar igual nada, mas também, meu... Não precisa querer tocar, né? Casa comigo no meio da rua. Eu te conheço. Correndo, atravessando, assim, sabe aquelas cenas... Equilíbrio. De atravessar a rua, parar o trânsito e falar, só quero tocar sua pele, sabe? Nem novela consegue te escrever na cabeça, né, cara? Mas se descrever também, não vão acreditar. Não. E não vai ser uma preta sendo convocada. Não. A minha sorte é que tinha duas pessoas comigo, que era Marília e Letícia, e elas comprovam. São testemunhas. Porque, olha, é incrível. Mas, Flá, não quero cortar, mas é que eu tenho uma curiosidade, né? A Flávia é do Vidigal. E aí a gente está falando aqui de comunidade, né? A gente está falando comunidade brasileira. A gente está falando do Rio. A gente está falando daquele... Quando a gente pensa, assim... Quando a gente pensa, não. Quando o americano pensa no retrato do Brasil, Rio de Janeiro, favela, vem Vidigal. Vem. É automático. Nem quando fala favela. Morro do arvrão. É. Exato. Isso aí mesmo. E você, uma cidadã do mundo, praticamente, né? Morando hoje em Nova York. Mãe de uma americana. Olha aí, ó. Então, eu quero saber de você, assim, de onde veio essa vontade, sabe? De onde veio essa coragem de ir para o mundo, que eu acho que é muito mais do que só vontade. É, vontade. É coragem, é luta, é tudo, sabe? Eu quero saber como que foi esse processo, tudo isso. Adoro. Então, eu tenho a sensação de que eu sempre vivi em dois mundos paralelos, né? Porque o Vidigal é uma comunidade. Só que a gente está muito perto da Zona Sul. A gente está na Zona Sul, né? Está ali no Leblon, é do lado. Então, assim, até a forma de a gente falar de se vestir é uma no morro. E quando a gente desce, a gente entendeu que a dinâmica é outra. Então, para você meio que se adaptar, você, opa, tem coisas aqui que não vão funcionar, minha filha. Então, eu vivia meio que essa ambiguidade, né? Eu estudava aqui, voltava para casa e estava ali lidando com o pessoal da minha comunidade. E, assim, eu vejo muito quem eu sou hoje vem dessa minha formação, dessa junção, mas dessa raiz fincada lá no Vidigal. Porque a minha família é toda de lá, né? Assim, a família é parte de mãe. Meu avô foi morar lá, saiu de Minas, foi morar lá. E aí, minha mãe nasceu lá, eu nasci. Então, assim, tem uma coisa de Vidigal, que é uma coisa meio cidade pequena também, tem umas características parecidas. Você fala assim, a Flávia, filha da fulana, irmã da ciclana. É comunidade mesmo, né? É comunidade mesmo. E aí, tem uma coisa muito bacana de comunidade, né? Apesar de ter... A gente tem desafios enormes, né? A gente, às vezes, não tem acesso às coisas que são básicas, né? No meu caso, a gente morava numa área da comunidade que tinha acesso à água, acesso à luz, só que tem lugares que têm muita dificuldade. E assim também, né? Chovia, acabou a luz. Era já um processo natural, né? Choveu, acabou sem luz. Então, tinham essas dificuldades, né? A gente não tem acesso, por exemplo, supermercado não entrega lá, taxista não leva pessoas lá. Então, a gente tem muitas coisas que são negadas pra gente, né? Emprego. Durante uma época, você não podia falar que morava em comunidade lá no Rio de Janeiro, porque senão você não conseguia emprego. Porque eles associavam todo mundo de comunidade a ladrão, né? Nossa, a pessoa vai roubar. Então, você tinha que mentir. E mesmo assim, vamos combinar, né? As pessoas... Eu com a minha cutis, eu mentia, mas as pessoas falavam você não mora que não é bom, né? Jura? Qual é o seu sobrenome? Aí eu... Então, não é Leblon, Leblon. É no alto, Leblon. É no alto. É bem alto. Bem no alto. Você vai, daí você vai. Cara, mas a gente riu, mas assim, foi uma época que era bizarro, né? Você fala, cara, eu não posso ser de onde eu sou. Eu tenho que negar a minha realidade, né? Porque senão, eu não consigo acessar esses outros lugares. E isso é muito, muito difícil, cara. E eu acho que a gente cria uma persona. Eu criei uma persona pra conseguir transitar esses outros lugares, né? Porque eu trabalhei em loja, então eu tinha que lidar com aquelas clientes maravilhosas, ricas, né? Porque eu trabalhei no Fashion Mall, que é um shopping de alto padrão lá. Depois trabalhei em Panema. Então, eu lidava com essas pessoas de sobrenome. E se você não sabe o sobrenome, ela fica até ofendida, né? É, realmente. Porque é uma... É um cabal. Então, você também tinha que fazer meio que um switch, né? Da personalidade que você... O que acontece também muito aqui nos Estados Unidos, né? Comunidade preta. É. Porque se você chega falando assim... Do jeito que você... Exatamente. Exatamente. O jeito que você usa cabelo, o jeito que você usa, tipo, várias coisas que eles se limitam quando eles estão em ambientes corporativos ou em determinados espaços. E é muito interessante, porque assim, se você chega também na sua comunidade, do jeito que você está lidando ali no outro lugar, o pessoal fica lá. Fulana me tia da lá. Meu gato. Você não pertence a lugar nenhum. Exatamente. Você pertence a esse lugar imaginário que não existe na realidade, né? Ou ela encontra formas de pertencer a alma. Aos dois, né? Como que você encontrou a forma de pertencer aos dois ou não pertencer, criar outra coisa? Porque eu já ouvi... Eu já... Tipo, é uma dúvida que eu já tenho há muito tempo, porque essa narrativa não é nova, tipo, das pessoas da comunidade. Essa narrativa, não. Essa informação não é nova para mim. e ouvindo isso, tipo, eu sempre pensei, tá, mas como você lida com isso como ser humano? E por quê? Como que a gente explica para as pessoas que falam, ah, mas você tem que fazer o que você tem que fazer. Tudo bem. Sabe? Como que a gente explica que isso não é legal? Você tem que poder pertencer da onde você é. A sua essência. Sabe? Sim. Eu acho que, assim, é muito delicado, né? Porque, ao mesmo tempo que é óbvio que eu pertenço àquele espaço e eu me sinto parte dali, eu quero ser aceita também ali, né? Eu também quero conseguir outras possibilidades fora dali. E aí, eu fui entendendo, acho que, os sinais, né? Tipo, eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar super nova. Eu tinha 14 anos. E aí, eu fui numa festa na Barra da Tijuca, que é um bairro nobre lá no Rio, né? E aí, a forma como eu estava me vestindo, cara, todo mundo começou a olhar para mim e eu me senti muito desconfortável. E eu lembro de dizer para mim, eu nunca mais vou passar por isso. Então, foi de entender que, assim, no baile funk lá onde eu moro, eu podia usar a roupa que eu estava afim, shortinho curtinho e o meu top de boa, que eu estava maravilhosa e me sentindo ótimo. Mas, quando eu saía dali, aquele look já não ia funcionar. Eu lembro que eu fui chamada a atenção num curso de inglês que eu fazia. Dela, da diretora me chamar e falar, essa roupa não é apropriada para o curso. E aí, eu falar... Eu tive que me adaptar, eu acho que é uma coisa... Essa roupa não é apropriada para o curso, gente. Não, e pensar nisso, né? E aí, junta... Para estudar. Ignorância, assim, mesmo. Por mais que a gente pense, né? Que, ah, é difícil. Tipo, assim, não é nem que a gente pense, que o nosso discurso, né? Ah, deve ser bem difícil morar em uma comunidade. Deve ser bem difícil sendo fora da comunidade. Eu acho que, em nenhum momento, a minha ignorância chegou a pensar no fato de você... É nem essa questão do trânsito, porque o trânsito a gente faz mesmo aqui, né? Mas a questão que você estava falando antes, do sentido de ter que mentir, por exemplo, de onde você é para conseguir um emprego. Não é... Tipo, isso, essa questão, sabe, da sua identidade, eu não sei, isso me tocou, porque, sabe, você tem que mentir seu endereço, a Isa já falou sobre isso, mentir o endereço para conseguir ir para uma escola, por exemplo, aqui. É, ou se não, em São Paulo, a gente tem que, sabe, colocar pontos a mais no nosso currículo para conseguir, não só São Paulo, né, Brasil, mas no currículo para conseguir o emprego. Mas agora você tem que mentir também de onde você vem. Mas isso também tem em São Paulo. Tipo, se você for de bairro, de periferia, esquece. Mas é isso que eu estou falando. A minha ignorância por não ser, não chega até esse ponto, sabe? Não chega ao ponto de pensar que, caraca, eu teria que mentir o meu endereço por conta de XYZ. Já estou fazendo um monte para ficar transitando, já estou mudando de roupa, mudando de cabelo, mudando de quadro. É muita coisa. Não é isso. É uma muda de uma bagagem. É uma muda de uma bagagem. Você meio que tem que deixar quem você é em casa e virar uma outra pessoa. É quase isso, né? Construir uma outra pessoa completamente diferente. E a gente está falando de histórias que, por exemplo, tudo é incerto. A gente falou isso também em outro episódio. Tudo é muito incerto para a gente ser preto, sabe? Sim. Tudo é bem delicado. Tudo é bem incerto. Tudo é delicado. Eu acho que é esse ponto para mim realmente assim foi o que mais vão tirar da gente para poder ser aceito nos ambientes. Aham. Não tem mais que tirar. Não. Não tem. Não tem. Não. Não tem. Não tem mesmo. O que que puderem de tirar? Ainda estou tirando, vem tirando. Pois é. E vai, só vai sempre se reformando, sabe? Vai sempre mudando. Às vezes, agora eu aceito que você mora lá, mas aí... Porém, vem outra coisa. Exatamente. Tem sempre, né? Porém, você vai esperar, vai vir alguma coisa. Tipo assim, ah, peguei o emprego, beleza. Mas e agora? Tipo, como que eu vou preencher todos os outros requisitos para manter essa separada, sabe? Vou manter esse emprego. Aonde você vai de férias? É. Na praia do lado, querida. Mas eu acho muito bonito. É o nome de Juca, né? E tipo, eu acho muito lindo. essa força, essa garra e essa inteligência e criatividade que você pôde ter e essa fortitude mental para fazer isso até isso, sabe? Sim. Porque muitos não conseguem passar desse trâmite de... Nossa, até isso eu tenho que trocar? Meu, eles ficam naquela, né? E eu vejo isso até na minha vida adulta. Realizando não, caindo em mim da realidade que eu vivo. tipo, às vezes é difícil levantar e falar, não, mesmo assim eu vou fazer porque tem que... um dia eu consigo. Então, parabéns, sério. Fica que minha admiração por superar até isso. Obrigada. Sabe? Obrigada. Mas eu acho que tem muita gente como eu que enxergou esse lugar, né? Tipo, vou ter que fazer... Porque eu acho que é isso, você consegue entender o sistema e tentar hackear o sistema. Tipo assim, como que eu vou fazer isso, maluco? Como é que eu vou chegar ali? É. Né? A gente tem que... Não, não é todo mundo, é óbvio, né? Mas acho que quem tá afim vai meio que fazendo esses... dando esses pulos, né? Sim. Eu lembro muito na faculdade também, que é um espaço totalmente elitista, branco, e que, cara, quando surgiram esses assuntos que eu acho que deveriam ser debatidos muito mais, né? Porque psicologia, a gente tá falando de pessoas, né? Sociedade, tudo. Quando surgia esse assunto, cara, o meu ponto era sempre diferente, porque eu era a pessoa que vinha nessa realidade pobre. Sim. Então, quando as pessoas falavam de pessoas da favela, eu falava, gente, mas vocês são muito equivocados. Existe muito estereótipo negativo, né, cara? Claro. Sim, é o que mais tem, né? É só isso que tem, na verdade, né? A gente não ganha nenhum... É o que eu tô falando, assim, toda hora, tiram alguma coisa da gente, tiram alguma coisa da gente. A gente não ganha um estereótipo positivo, a não ser o que a gente tava falando um pouco antes, de hipersexualização, de objetificação, A gente não vai conseguir, não sei, assim, violência, agressividade. Eu não gosto de colocar essas palavras do universo, mas a sensação é que a gente não vai conseguir sair disso, sabe? Sim. E que sempre vão puxar, gente, é, pra voltar, pra falar, ah, não, aqui não é o seu lugar, você não pertence a esse status, não pertence a si. Ninguém fala, o nosso povo é criativo, né? Porque ele consegue se virar nos 30, sobreviver, né? Assim, tipo, parabéns. e se você não consegue, você não merece, é mimimi. Não, não é o suficiente. mas até, não quero cortar, mas o papo tá bom, mas pelo tempo, mas, nossa, a gente nem chegou na transição dela pra Nova York. A gente nem chegou na transição da Nova York. Cadê Nova York? Falou de tudo, cadê Nova York. Mas, como eu sei que as pessoas vão perguntar, Afinal de contas, o que a Flávia tá fazendo em Nova York? É, como, como você chegou, né? Então, você já falou que você veio pra cá em 2009, foi a primeira vez, e aí adicou o bichinho, mas, pra essa vinda de 2009 mesmo, assim, de onde surgiu a ideia? De onde que, sabe, você começou a trabalhar muito cedo também, que você falou, então, foi profissional, foi escola, foi o que que te deu o bichinho da viagem pra vir pro Estados Unidos em 2009? Na verdade, foi uma viagem prêmio do meu padrinho, que é da Marinha, e aí ele ganhou a oportunidade de ficar morando dois anos, né? E aí ele falou, cara, vem pra conhecer, e foi assim, eu falei, eu nunca imaginava, pra mim, viajar pra fora do país era uma coisa de gente rica, não era pra mim, né? Minha mãe nunca tinha viajado, meu pai, tipo assim, era uma coisa muito longe, e aí quando ele me deu esse start, ele falou, Flávia, vou te dar passagem, um lugar pra ficar você tem, vem. Falei, tô indo, Na mesma hora. Tô indo, vim pra ficar um mês. Fiquei pra ir até hoje. Não, em 2009, rotei pra lá. Aí vim, conheci, gostei, viagem, e aí 2016, depois da perda de emprego, depois de todas essas mudanças que aconteceram lá, eu falei, cara, é o momento que eu vou arriscar, né? O meu intuito era aprimorar o inglês, né? Como eu falei antes, tipo, é o foco number one. E aí eu vim com essa, com isso na mala, assim, na cabeça, e também vim muito aberta, tipo, pro que fosse acontecer aqui, porque eu não conhecia Nova York. Vim no frio, porque eu sou carioca e amo o verão. Eu falei, cara, se eu conseguir me adaptar no frio, o verão... Tá tranquilo. Vai ser corajosa. vai ser corajosa. Você veio no frio. Vim no frio. Abraçou o desafio. Vim no frio. Porque ninguém vem pra cá direto no frio. Todo mundo fala, vou no verão, vou sentir como é. Exato. Eu fui escarrada, né? Tipo, vai. Não tive, eu não tive escolha. Eu cheguei em agosto. Eu nem sabia de como que era. Daí eu saí por um mês, voltei, já tava muito frio. Falei, putz, que enrascada. Cheguei no final de frio, cheguei em maio, já tava, tava ficando bom, uma blusa só suficiente. Tradução, tradução. Tipo, seu papo tá ótimo. Deixa eu ver como é que é. Segundo, você veio pra Washington, disse, você falou? A primeira, a primeira vez. A segunda, eu já vim direto pra cá. Direto pra cá. E aí, você veio pra cá e como foi o seu, como foi a sua jornada aqui? Começou fazendo o quê? Falou, vou ficar seis meses e depois ficou seis anos. Tá fazendo vir uma família já. Ficou mais ou menos assim mesmo. Vocês deviam estar lá, que vocês já sabem. Eu tava lá alguns nesses anos, não todos, mas eu lembro, assim. Eu acompanho no Instagram algumas coisinhas mínimas. Foi mais ou menos assim mesmo. Vim me jogar. E aí, eu trabalho em restaurante. Foi a primeira vez que eu trabalhei em restaurante, assim. Pra mim, foi uma experiência bem difícil, bem desafiadora. Porque o meu inglês, ela não tava, muito bom entender tudo que as pessoas falavam com música rolando. Experiência nova. Foi uma doideira, assim, pra mim. Foi bem, tipo, falei, Flávia, que loucura. E eu morava no Bronx e trabalhava, sabe assim, no Brooklyn. Uau, longe. Eu falei, já que é pra me lascar, eu vou me lascar toda logo na começo. Exato. em inverno, morando no Bronx, trabalhando no Brooklyn. Nossa Senhora. Duas horas de viagem só pra ir, né? Tipo, morando na Zona Norte, trabalhando na Zona Sul. Exatamente. Acho que até mais, né? Sei lá. É, né? Menina. Duas horas. Duas horas. Aí, eu fiquei no restaurante uns meses. Aí, depois, eu trabalhei, fui pro salão. Eu conheci uma pessoa que me indicou o salão. Quando eu cheguei, eu fiz também os trabalhos voluntários, que também eu falei, cara, eu vou tentar. Porque era uma forma de conhecer pessoas também, ocupar meu tempo, né? Eu tava fazendo curso, estudando, falei, vou me jogar e fazer umas coisas, né? Aproveitar esse tempo. Aí, depois, eu fui pro salão. Trabalhei no salão como front desk. Fiquei lá, tipo, uns três bons anos, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a dançar, porque eu já sambava no Brasil, Desfilava em escola de samba, fazia show. E aqui, eu não conhecia ninguém. Então, eu falei, cara, eu preciso conhecer essas pessoas, né? E fui começando a buscar, tipo, escola de samba, não sei o quê. E aí, consegui, comprei fantasia, tudo aqui, né? E aí, comecei a fazer show também. Então, paralelamente, eu tinha o salão, eu tinha o show, né? E aí, quando veio agora, pandemia, mudou tudo, né? E eu engravidei um pouquinho antes do começo da pandemia, né? Sim. Engravidei em 2019. E aí, veio a pandemia, o salão fechou, perdi o emprego, não podia trabalhar graças, com a vida, A cidade toda fechada, não rolava show, não rolava evento, nada. E aí, eu tô, ai, que desespero. Nesse movimento de me reinventar, né? Tipo, o que que eu posso fazer, né? Né? É verdade. Ela sabe de tudo que ela tava lá. Eu vi. Eu vi. Tava lá. Tava lá. Até a última dela também. Daqui a pouco ela desce dali. Não foi bem assim, não, gente. Essa é a minha versão. Tem os detalhes que você tá esquecendo. E aí eu comecei a fazer agora tradução, né? Comecei a trabalhar fazendo tradução português-inglês, em algumas regras online. pra quem veio sem falar nada de inglês. Alá! Aprimorou o inglês. Missão cumprida. Missão cumprida. Comecei a fazer esses, essas traduções, que também é uma área, assim, que nunca tinha trabalhado, nem pensado na vida. Eu também faço parte do Quilomba, que eu não citei, né? Do coletivo Quilomba. Amamos. E além de ser uma das cofundadoras, eu sou da administrativa, então a gente tem os projetos também acontecendo, né? E um deles, eu sou uma das facilitadoras, que é a roda de mães e gestantes negras, imigrantes. Que legal! Que é bem legal. Temos que pôr o link. Ah, vai. Eu também, inclusive, queria perguntar sobre isso também. Sobre como se dá a criação da Imani? Da Imani. Você, sendo uma mulher preta brasileira, e o seu marido? Desculpa. Marido, um homem negro americano, sabe? Ele é americano? Americano. Legal. como que rola essa criação dela, se existe esse confronto de culturas na hora da criação. Mas eu acho que é bem longo, esse bem extensa. Eu sei quanto tempo, mas a gente tem aqui. Pode chamar a Flávia também? Só de dia das mães. É. 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 Exatamente. Eu queria até deixar aqui. Fico com o vídeo também. Só de dia das mães, vem a Flávia. Rúdia. Tinha até falado disso, a gente podia chamar a Flávia para o dia das mães. Eu pensei. É que eu venho, hein? Então, já está convidadíssima para vir falar, porque a Flávia, a gente se conheceu antes da formação do Quilomba, foi através da gente se conhecer. A gente, inclusive, chamava de pretas em Nova York. Sim. Não, de Nova York. De Nova York, né? Que foi a minha inspiração para criar o podcast, foi do nosso primeiro grupo de pretas de Nova York, porque a gente se encontrou, eram cinco no começo, né? Que foi na festa, né? Foi na festa, que o David Wilson que apresentou. Nossa, ele foi incrível, assim. Foi o aniversário do David Wilson. Ele juntou a galera numa festa incrível, uma festa toda preta. E aí, quando a gente se conheceu depois desse grupo e a gente começou, não, vamos achar mais preta aí nessa cidade. Tem mais preta aqui. Com toda essa formação, toda essa vontade que a gente teve, a gente cofundou o Quilomba, né? Dividiu os grupos um pouco, mas aí a gente, não, vamos formar um coletivo. E eu acho que foi uma das decisões mais assertivas que eu tive aqui, sabe? Para conhecer mais pessoas, para conhecer outras histórias de mulheres pretas aqui nessa cidade. De novo, ignorância, né? Mas até porque ignorância que a gente acaba vivendo nos meios aqui em Nova York, né? Muita gente, principalmente branco americano, fala assim, nossa, mas você é preta e brasileira, né? E a gente acaba ficando com isso na cabeça de que não tem preto brasileiro aqui. Eu fiquei chocada quando eu vi vocês na festa. Ele falou assim, essas pessoas todas são brasileiras, assim, ó, todos brasileiros, todo mundo preto. Chocada. Quando eu cheguei da Flórida, também fiquei chocada. E é tão aconchegante se encontrar, né? É isso. É isso, assim, a delícia, sabe? De encontrar mais preto brasileiro aqui, sabe? Ainda que, tipo assim, a gente tem nossas diferenças, porque viemos de realidades diferentes, mas a gente, de certa forma, a gente se entende, sabe? Tipo, não é só mulher preta. A gente se olha aí, tipo... É isso. Balança a cabeça mesmo, tipo, se você não está passando. Se dá também com as pretas americanas, mas quando é brasileiro... Não, é diferente. É diferente. É, eu senti um abraço, assim. Um abraço. É, é bem... Minha mãe fala, eu acho que tava faltando pra você, Flávia, eu conheci essas mulheres. Eu falei, cara, era... É uma puta rede de apoio necessário, eu acho. Muito. Para as mulheres pretas que migram, assim. Eu nem sei o que eu faria sem elas, assim, cara. Sem todas vocês, durante a minha gravidez, o pós, que é o puerpério, né? Que eu posso falar isso depois. Mas não sei o que faria, porque foi a galera que me deu o suporte, assim, sabe? E uma coisa linda, Flávia, que foi, assim, mesmo acompanhar, sabe? Do seu desenvolvimento, enquanto a mulher preta que eu conheci, que era mulher preta, solteira aqui, vivendo em Nova York, e a mãe da Emane, sabe? Sim. Inclusive, agora, você está fazendo mentoria... Não, não mentoria, como que é? Um programa de doula, né? Para se formar em doula. Eu não conhecia nada sobre programas de doula, nem no Brasil, nem aqui, tipo, não conhecia nada. Mas na sua gravidez com a Emane, me influenciou a procurar mais sobre o trabalho de doulas e saber que, tipo, tem uma rede, inclusive de doulas pretas. E isso, para mim, sabe? A humanização do parto preto... Que é uma coisa muito falada. Sim. Muito, muito. Que é necessário se falar. Exato. A gente tem que anotar tudo isso para o Dia das Mães, mas me emocionou muito de saber que você está fazendo essa formação, porque você tem tudo, né? De doula. Você tem tudo. Receber uma vida preta nesse mundo ali, ajudar e potencializar. então, assim, parabéns. Obrigada. Eu sei que está quase acabando, então, parabéns por isso. Parabéns por toda a sua jornada. Obrigada. A Emane está tipo... Ah, e outra coisa, gente. Uma curiosidade. A Emane veio para o mundo sozinha. Foi. Como assim? Foi parto, como assim, sozinha? E fica para o próximo episódio. Fica para o... Então, a gente vai falar. Acabou aqui, gente. Muito obrigada. Mas conta esse episódio. A Emane veio para o mundo sozinha. Literalmente. Uma batida, meu Deus. Deixa ela ver. Deixa eu peixar. É... Vem, menem. Estão falando de você. Mas só respondendo que a Ruth tinha perguntado antes, assim, existe um choque cultural na criação. Existe. A gente tem... Umas desavençazinhas? Tem. Tem. E a gente está tentando se encontrar no meio, né? Que eu acho que é... É, porque eu acho que já é difícil quando é um relacionamento só vocês dois. Imagina na criação de uma... Sabe? De uma outra vida. De um outro ser, né? De um outro ser. Com pessoas muito diferentes. Porque nós somos muito diferentes. Exato. Ah, é TT. É TT. É TT. É TT. Eu quero mamar, gente. Gente, o momento que eu perdi é onde você mora aqui mesmo. Você se revolucionou no podcast. Amei. Nossa, é verdade. Nossa. Que beleza. Onde que você mora aqui em Nova York? Eu não sei se ela comentou. Não. Estou no East Harlem. Ah, tá. É, tá lá. Estou lá no segundo. Estou no segundo amor de comunidade. É o East mesmo que você prefere? Eu amo East Harlem. East Harlem. É, eu amo o Harlem. O Harlem é uma vila. Eu amo. E é uma vila que mora no meu coração. Eu até comentei com uma amiga essa semana. Eu falei assim, ai, gente. Sabe o que eu queria? Que o Harlem fosse dentro do Brooklyn. Olha, ela quer tudo, né? Que engraçado. Que coisa do seu mundo perfeito, sabe? O que eu queria? O Harlem foi dentro do Brooklyn. O do ladinho, né? O mais próximo. Põe aqui numa casa também, dentro do Brooklyn. Não, o Brasil inteiro não precisa, não. Não, mas só o vídeo. Não precisa de muito. Mas praias legais. Exato. Mas a gente estava falando, então... Você falou do parto, né? É, do parto da irmã. Ah, da criação. Ai, verdade. Não, ela comentou. Ela comentou. É, mas a criação... A criação foi... Do parto. Fechou, mas o parto. Conta como a Manny veio pra esse mundo. Então. E Manny, na verdade, assim, eu tive uma gravidez saudável, né? Estava de boa, apesar dos pesares da pandemia e tudo acontecendo. Eu te acompanhei, você fazendo sua dança, seu pilar. Eu falei, olha, ela tá melhor que eu, totalmente. Tava ali bonitinha, me preparando. Porque eu acho que tem muito, assim, tem uma visão muito negativa de parto, né? A gente fala, nossa, como foi difícil tirar a pessoa de casa. Foi um parto, tirar a pessoa de casa. Então, o parto é sempre associado a uma coisa muito difícil. Então, óbvio que esse imaginário aí, ele toma conta da gente. Eu tava com medo, né? Mas eu também tava com medo do hospital. Que era também uma outra coisa. Por conta dos índices mesmo, né? A gente sabe que as mulheres pretas têm mais probabilidade de receberem menos cuidado. De mais negligência, né? Então, eu tava com um pouco de medo também. E eu acho que esse medo acabou me ajudando, né? Nesse sentido. E aí, eu comecei meu trabalho de parto lá. Tava de boa. Fazendo o que eu tinha aprendido. Meditando, respirando. Dando uma cochilada entre as contra-sóis. É possível. Uau! Você cochilou entre... Essa é dormir de dor. Eu acho que é provável. Você tá com mudando de dor. Você dorme. Eu dou uma cochilada aqui. E eu conversava com essa aqui também, né? Fiz as minhas afirmações. Eu falava pra mim que meu corpo sabia parir. Sabia fazer tudo. Eu fiquei com tudo isso na cabeça. E aí, quando foi... Tipo, eu fiquei em 12 horas de parto. Quando eu fui me arrumar pra ir pro hospital. Que eu já tava... Minha bolsa já tinha rompido, tudo. Eu botei o vestido. Quando eu fui botar a sandália, eu já senti a cabeça dela. Eu falei, tá nascendo. Meu Deus do céu! E é o primeiro bebê, né? Que é mais demorado. Meu Deus do céu! E minha amiga, não, Flávia. Não é possível. Senta aí que eu vou ver. Quando eu sentei, a bebê tava coroando já. A doula não conseguiu chegar. O pai dela não conseguiu chegar. Todo mundo achando que ia demorar, sabe? A bebê vai ficar horas. E a gente num grupo, né? O grupo das tias, as tias da Imani. A gente assim, a Flávia. Ai, tô sentindo contração. Eu vou fazer uma torrada e um chá. E a gente assim, Flávia, meu Deus do céu. A gente tá um cházinho com uma torrada aqui. E todo mundo. Ai, gente, a Flávia vai ter bebê. Já vou preparar. Não sei que ninguém podia ir pro hospital. Porque era meio da pandemia. Mas tá tudo bem. A doula tá a caminho. Olha, não, não. Aqui a doula tá chegando. Tá tudo certo e tal. De repente, a Flávia... Nem foi a Flávia. A amiga dela que tava com ela, porque ele falou assim, a Imani tá nascendo. Olha. Tá muito rápido. A Flávia foi colocar a... Tipo, uma fralda, né? Uma fralda. Eu não sei. Eu tava com muita vontade no banheiro, né? Dá vontade no banheiro. E a cabeça da Imani já tava aparecendo. E aí, três minutos. Literalmente, três minutos depois. A Imani nasceu. Foi. Nossa. Foi. E a gente ficou, né? E só tinha sua amiga lá. Tinha uma amiga e meu amigo. Que era o que eu morava. Mas nenhum... Ninguém que sabia nada de parto. Nada de midwife. Nada de médico. Nada de nada. Demorou quanto tempo pra doula chegar? Ela não chegou, né? Porque depois que nasce, ela não precisa, né? Assim... Mas e o cordão umbilical? Foram um... Daí um ano. Ah... Eles chegaram lá, né? Eu quero falar. Eu quero falar. Mamou. Daí um ano. Aí ela foi assim mesmo. Foi desistir. Gente, foi o parto assim mais... Zen. Foi. Incrível, né? Imagina. E a gente num grupo de WhatsApp, a gente não tá... Gente, grupo de WhatsApp. A gente não tá... Exato. Era um grupo de WhatsApp com as tias da Imani. Estavam esses desesperados. E a mãe... Não, eu vou só fazer uma torradinha, um chá. Eu nunca vou esquecer... Cara, que engraçado. Tomar um banhozinho pra relaxar. Tomar um banho pra relaxar. É. Aí a Imani veio pro mundo sozinha. Imani falou, gente, tô pronta. Vou chegar. Seja doula que você tem o dom do parto. Olha aí. Exato. Foi um sinal isso. Não é? Foi um sinal. Nossa, é verdade. Ah, gente. Que lindo. Imani, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Compartilhar aqui. Mamã. Mamã. Fala. Fala, fala, fala aí. Bida, 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 bida. 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 B, bi, bi, bida. É essa música? Dizem também que as crianças, quando elas aprendem duas línguas logo de pequenos, elas demoram mais a falar, né? Ela fala algumas palavras, mas acho que talvez se ela falasse uma língua só, ela poderia estar falando lá. É, eu já ouvi bastante gente falar a respeito disso. Sim. Depois que eu acho que vai, né? Depois que eu acho que vai, né? É comprovada, né? Sim. É, potencializa, na verdade, a compreensão de texto e pra poder analisar a fala. Principalmente texto. Ajuda muito. Hoje, inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha a respeito disso. Eu falei, mano, é muito foda você ser mãe, imigrante, preta. Caralho, você aumentou as bagagens. A gente tá aqui falando de bagagem. Mas quando você é mãe imigrante ainda, porque você não tem só redes de apoio, tipo, sua mãe pra estar ali, dar um suporte, sua avó pra, sabe, deixar a criança de vez em quando. É. É muito foda. É um ato de coragem. Você tem que ter muita coragem. Quando eu engravidei, acho que o meu maior pânico era esse, assim. Que eu falei, cara, como que eu vou fazer isso sozinha aqui nesse país? Sozinha, assim, porque minha mãe não tá aqui, né? Sim, é. Meus primos. É isso, tem tia, não sei. Não tenho, né? Não tem. Tipo, eu tenho que me virar nos 30. Quem vai pegar ela da escola? Eu, quem vai... Eu, tipo, assim. Sim. Se precisar de alguma coisa, eu tô perto de você, na verdade. É. Geograficamente. Chama as tia da irmã. De vez em quando eu recorro mesmo, assim, porque, ó, assim, aí. E ela fica de boa, isso que é bom também, né? Ela é uma criança que fica. Ela ficou ali com o Rondel super tranquila. Ficou. Deitou e dormiu ali, literalmente. E uma coisa também, a gente revive muita coisa nossa infantil com eles, né? Com eles, né? A tia foi trançar o cabelo dela, ela chorando, sofrendo. Eu lembrei do meu sofrimento quando a mãe trançava o meu, né? Eu falava, cara, eu não... Eu, sinceramente, eu prefiro fazer umas chuquinhas, deixar solto. Mas eu percebo que aqui, os norte-americanos, eles gostam do cabelo das crianças. Gostam. Nossa Senhora. Pior do que quando era nosso, né? Pior do que quando era... Se bem que a minha mãe era legal, mas não, assim, meu cabelo sempre foi muito crespo, né? Então, sempre doeu, gente. E vou fazer uma pergunta que a gente não fez. Você pensa em voltar pro Brasil ou você não pensa, tipo, você pensa em construir sua vida? Porque você veio pra cá pra aprender inglês, que você disse. Acabou ficando. Você tem... É, exatamente. E agora? A Flávia hoje... A Flávia de hoje, ela pensa em retornar... Então, eu vejo, assim, eu penso no retorno mais velha. Eu adoro... Eu acho, assim, essa cidade aqui tudo acontece, as coisas acontecem rápido. E eu gosto dessa movimentação, mas eu não sei se eu me vejo aqui idosa. Sim. Por exemplo. Eu acho que eu ia querer um lugar mais tranquilo. Não que o Rio seja esse lugar também. Talvez eu vá ter que procurar um lugar mais, sabe? Mais tranquilo, menor. Uma cidade menor. Mas eu me vejo mais velha no Brasil. É uma coisa que eu vislumbro, assim. Não sei se eu vou estar... Enfim, né? Se o pai dela vai querer ir. Como é que vai ser esse esquema, né? Porque também tem todo esse processo burocrático. Não sei. O meu plano de aposentadoria é Salvador. Olha aí. Salvador é uma boa. Cria uma vila. Se quiser me acompanhar, exatamente. A minha mãe também quer. Vamos fazer as pretas em Salvador. Sim, a vila das pretas. Pós-Nova York. Pós-Nova York. Pós-Nova York. Pós-Nova York. Pós-Nova York. Só queremos Salvador. Eu acho que é merecido. É merecido, gente. Eu acho. Muito. Vamos já pensar nisso, gente. Você sabe que eu gosto de grupo. Então, o meu negócio é, né? A gente tem que já pensar nisso agora, porque eu também não quero me aposentar muito tarde. gente estamos aceitando investidores é exatamente para a vila né cheiros a gente falar mais alguma coisa você gostaria de falar gente acho que a gente falou tanta coisa né alguma coisa também tanta coisa é que eu fiquei me segurando acho que principalmente essa questão da vida de maternidade a gente precisa voltar lá então já tá marcado ó não eu volto já tá marcado tá isso é já exato então para o dia das mães traz o hotel por favor porque foi excelente aqui é o super super ele vai sofrer ele se ofereceu eu tô falando eu fico de papadela maravilhoso né filho é meu amor né sim porque acho que a maternidade para mim eu brinco que quando tava grávida ainda né é uma dimensão gente é uma dimensão que existe e a gente não tem acesso enquanto a gente não tá grávida ou tem filho é porque é muita coisa é muita gente onde tava essas informações que eu desconhecia então aí né mas a gente só acessa quando precisa né sim verdade é muito enquanto isso eu vou me mantendo ignorante não aproveitar aproveita não precisa ainda deve saber o negócio de com a suja ai tava falando sobre isso essa semana assim é tipo meu Deus porque que eu tenho que lembrar né não nem vou falar porque de novo foi no universo as coisas acontece mas pode pensar se bem que você se eu engravidar tiver um filho e eu quero que vem e mãe vamos conversar tá já pode ter uma doula já pode conversar sobre né E aí mãe vai fazer um papo com a bebê porque né vai falar olha o bebê assim que se faz ela é muito falar bem de você para o resto da sua vida vem sem dor vem comigo que é muito sucesso me segue né ela só tinha ela é blogueirinha do bebê te incomodou mas te chamou atenção quando ela precisou mamar foi o único momento de boa e ela falou ela não chorou ela falou o tempo todo tt você ignorou ela falou de novo eu tô com fome diálogo é isso aí vai de aula não tt gente adorei obrigada a gente que agradece a gente maravilhosa e muito sucesso para vocês você a nós voltar eu volto tá aí é nosso adoramos todo em cima da maternidade toda em cima você vai tá formada já já olha aí já é para o meu primeiro parto eu vou ver ela é pois é mas é